Olá meus caros amigos e amigas do canal AcelerExport, bem-vindos a mais um vídeo aqui exclusivo. E hoje pessoal nós vamos falar sobre os impactos das políticas globais no comércio exterior. Hoje você vai assistir aqui no nosso canal uma reflexão sobre 10 pontos que impactam diretamente o seu negócio do comércio exterior, tá certo? Como você sabe, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, esse é um canal que se presta a levar estratégias, insights e conhecimento para você que trabalha com comércio internacional e quer aproveitar essas oportunidades. Logo após a vinheta você vai assistir esse vídeo muito interessante, muito bom para os teus negócios em 2025. Os impactos das políticas globais no seu negócio. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora. Visite nosso website acelerexport.com e conheça nossos programas de mentoria. E logo após a vinheta fica com esse vídeo exclusivo e muito importante para você. Acompanhe o vídeo até o final. Então pessoal, agora eu vou passar para vocês um vídeo completinho, passo a passo, cinco pontos bem importantes, tá? Sobre os impactos, tá certo? Das políticas globais no comércio exterior. Assista esse vídeo com muita atenção. Então vamos lá. Então primeira coisa, pessoal, tá? Você precisa entender que essas políticas políticas comerciais, todas elas impactam, tá? Então aqui no Brasil, eu vou pôr aí na tela, tá certo? Alguns números para vocês terem noção da dimensão que essas políticas, tá? Que afetam o comércio internacional, tá? Tem na economia. Então a balança comercial brasileira no ano de 2023, nós estamos terminando o ano de 2024, certo? Então eu vou passar para vocês os dados consolidados do ano passado, 2023. No próximo ano eu falo desse ano que está terminando, 2024. Então primeiro é o seguinte, ó, como você vê aí na tela, a exportação chegou a 339 bilhões, tá? Teve um incremento de quase 2%, 1,7%. Já as importações foram na ordem de 140 bilhões, de 240 bilhões, tá? Teve um decréscimo de 11,7%. Isso se dá porque o real se desvalorizou frente ao dólar, atualmente a gente está com uma taxa de câmbio na ordem de 5,8 por dólar e isso obviamente causa um impacto nas importações, sobretudo aquelas do comércio individual, né? Então os produtos ficam mais caros e automaticamente as pessoas importam menos individualmente e também como empresas, tá? Só que mesmo assim houve um superávit de 98 bilhões, tá? E quanto representa, tá certo? A balança comercial do comércio exterior é para o PIB brasileiro. O total, se você somar as exportações com as importações, é, representa 580 bilhões de dólares, tá? Isso considerando que o nosso PIB é algo em torno de 2,173 trilhões de dólares. Quer dizer que o comércio exterior é mais ou menos 4,5%, 5% do nosso PIB. É bastante grande, se você pensar que estamos falando apenas de importações e exportações. Aí está tudo. Comodities, aí estão as matérias-primas, as máquinas, tudo que o Brasil exporta e importa. No caso da exportação, é muito mais comodidade, sobretudo para a China, Estados Unidos e para os países europeus. Com o Mercosul houve um decréscimo muito grande, principalmente em função da situação econômica da Argentina, que era o nosso grande parceiro no passado recente, tá? Então, você já tem uma noção que, tá? Essas políticas têm um impacto direto em quase 5% do PIB de um país do tamanho do Brasil, que está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, é muito relevante, tá certo? Segundo, tá? O que são essas políticas globais, né? Aonde que elas impactam? Então, como você está vendo aí na tela. Primeiro, um exemplo de política são os acordos bilaterais, o que se chama de Trade Agreement, tá? Trade Agreement. E esses acordos bilaterais, como o Brasil tem com o Peru, que é o ACE, ele chama de ACE, porque é acordo de cooperação econômica, é o ACE 58 em Brasil e Peru, que foi feito em 2007 e até hoje está válido, crescendo e isso fez com que o Brasil e o Peru aumentassem muitas vezes a balança comercial. Eu mesmo me beneficiei bastante com isso, minha empresa tendo a Trade, certo? Outra coisa que impacta são as sanções e tarifas. Ah, mas que sanção é essa? É o dumping. Por exemplo, para você importar calçados da China no Brasil, tem dumping de 10,20 dólares por par. Isso inviabiliza você importar calçados da China. Então, o Brasil importa de outros países, importa do Vietnã, mas a China, que é o maior mercado, que tem os melhores preços, não pode importar porque fica mais caro do que o produto nacional. Dessa forma, ninguém vai fazer uma importação. Outra coisa importante que essas políticas afetam, os acordos do clima, que são as políticas ambientais. Ano que vem vai ter a COP, no Pará, esse ano teve em Baku, acho que no Azerbaijão, e lá se discutem os investimentos que os países fazem para controlar o aquecimento global e outros problemas. Os poluentes que estão aí causando tantos desequilíbrios no clima, né? Enchentes, como tivemos no Rio Grande do Sul, tivemos agora recentemente na Espanha, as secas. Então, esses acordos impactam, por quê? Porque exigem investimentos, o dinheiro dos países tem que ser canalizado para esse tipo de coisa. E as políticas globais também impactam é nas questões de paz e segurança. Agora mesmo, nós temos guerras muito grandes entre a Rússia e a Ucrânia, isso fez com que muita gente se deslocasse da Ucrânia e fosse morar em outros países da Europa, cria um problema de emigração muito grande, um desequilíbrio econômico, afeta o mercado de trabalho, né? Além do drama pessoal das pessoas. Então, você vê que uma política e a guerra que a Rússia declarou contra a Ucrânia é uma decisão política. Por algumas premissas que o seu Putin tem, determinou isso. Isso envolve investimento, vidas. Agora nós temos a guerra entre duas frentes, né? Aliás, três. Você tem o Israel contra o Hamas, Israel contra o Hezbollah, Israel contra o Irã. O Israel contra o Irã tá tranquilo, parece que hoje saiu um acordo entre Israel e o Hezbollah, mas com o Hamas continua essa incerteza. E isso afeta completamente o comércio, o tráfico do marítimo e outras coisas mais. Então, isso pra dar uma contextualizada. Agora, vem a pergunta, e qual o papel das organizações internacionais, tá certo? Nessas políticas. Então, aí, novamente, você vê aí na tela. ONU. A ONU entra em várias questões. Na questão da segurança, né? Existe o famoso Conselho de Segurança, que o Brasil insiste já há muitos e muitos anos pra poder participar, porque hoje poucos países participam, né? Como Estados Unidos, França, China, própria Rússia. E isso faz com que a coisa não avance. Então, o Brasil quer ampliar. Inclusive, agora, na última reunião que tivemos no G20, aqui no Rio de Janeiro, se discutiu bastante isso. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, que verifica essas questões de dumping, como eu expliquei no slide anterior, então, é a OMC que determina que um país possa colocar uma taxa de dumping para fazer o comércio equilibrado entre os países, tá certo? Se bem que nem sempre é tão justo, muitas vezes é uma questão arbitrária, mas é a OMC que faz essa arbitragem, né? Essa gestão. O FMI, que é o Banco, né? O Fundo Monetário Internacional, também tem um papel muito interessante nesses acordos internacionais, empresta dinheiro, né? O Brasil, durante muito tempo, foi um grande devedor do FMI, né? E, recentemente, agora, nós temos um grupo dos BRICS, que tem um banco, né? Que é famoso, inclusive, a ex-presidente brasileira, a Dilma Rousseff, é a presidente do BRICS, tá certo? E que, novamente, fazem investimentos, né? E isso impacta, sem dúvida nenhuma, o crescimento econômico dos países e a vida das pessoas, né? Quarto ponto importante, o impacto das guerras comerciais nas trocas internacionais, que é o principal ponto aqui desse vídeo, tá? Então, vamos falar agora sobre Estados Unidos e China, tá? Mas a gente também tem outro exemplo, França e Mercosul. Estados Unidos e China, todos vocês acompanham na TV, que agora o presidente eleito dos Estados Unidos, que vai assumir em janeiro de 2025, que é o Donald Trump, está prometendo que vai colocar umas taxas, umas tarifas, né? Gigantescas, por exemplo, 60% para importação de carros e um monte de outros produtos da China. Isso vai causar um problema muito grande, tá? Por quê? Isso, no primeiro momento, a intenção é que as fábricas norte-americanas voltem a produzir, já que não vão poder importar lá da China. Só que isso vai, num primeiro momento, encarecer o produto nacional. Então, impacta no quê? Na inflação. Impacta no próprio desemprego, porque quantas empresas fazem a importação, as pessoas vão ficar desempregadas, porque não vão poder importar, certo? E os Estados Unidos está prometendo tanto isso contra a China, como com o próprio México. Provavelmente, com o México eles não vão fazer, porque eles não vão conseguir fazer fábricas rapidamente. Vão precisar das fábricas do México no primeiro momento. Agora, da China eles vão fazer, certo? Outro exemplo que impacta muito fortemente, França e Mercosul. Há 20 anos que o Brasil e o Mercosul, né? Tenta fazer um acordo de um free trade, um acordo comercial entre a zona do euro e o Mercosul. E não sai esse acordo. Por quê? Porque a França cria problema e inventa que tem problemas sanitários. Agora mesmo, o CEO do Carrefour, né? Falou que não ia mais comprar carne do Brasil, porque tem problema sanitário. E aí, os frigoríficos brasileiros decidiram fazer um boicote, não vender mais carne pro Carrefour aqui no Brasil. Então, você imagina, quando não tem a carne, a pessoa não vai no supermercado, porque a pessoa, quando vai no supermercado, quer comprar tudo. Automaticamente, o faturamento do Carrefour, do atacadão, do Sam's Club vai cair, né? Obviamente, isso tende a ser resolvido rapidamente, porque eles vão sentir no bolso e vão parar. Mas vocês estão entendendo que essas guerras comerciais, quanto impacto tem? É um negócio gigantesco isso daí. E por que que tem isso? Para proteger o mercado local? Eles fazem essas questões arbitrárias, só que isso tem impactos em várias áreas. Impacto no mercado de trabalho, na inflação, no crescimento, em tudo isso, tá certo? E agora vamos analisar a questão da globalização e do protecionismo para a gente ir terminando esse vídeo, tá certo? Então, vamos analisar. Então, primeiro, a gente já falou a respeito do que o Donald, o Donald Trump tá querendo fazer, né? De fazer essa onda de protecionismo, como eu já expliquei, com a China, com o México, até com o próprio Brasil, eles prometem também aumentar tarifas, mas existe aí uma ameaça muito grande. inclusive, eu estive reunido essa semana com empresários europeus da Bélgica, e eles também estão com receio sobre isso, por isso que eles já estão se antecipando e fazendo missões comerciais aqui para o Brasil, para aumentar o comércio entre o Brasil e a Europa, que é o que vai acabar acontecendo, tá certo? Agora, o protecionismo causa inflação. Outro problema também é o desabastecimento de produtos, tá certo? Então, você imagine o que tá acontecendo com a carne agora. Então, uma guerra comercial com medidas protecionistas e, inclusive, fake news, porque a carne brasileira é muito boa, tá causando um desabastecimento aqui no Brasil e vai causar um desabastecimento também na Europa. Então, olha isso. E, sem dúvida nenhuma, o desemprego que é um grande problema. Por quê? Porque o desemprego hoje já tem a ameaça da inteligência artificial, tá certo? Que tá tirando muito emprego de muita gente, inclusive da área de tecnologia. Agora, com essas medidas, com o protecionismo e essas políticas arbitrárias, que muitas vezes são tomadas por questões políticas e ideológicas, sem pensar exatamente, no primeiro momento, no que é melhor, veja o que aconteceu entre os países da Commonwealth. O Reino Unido, capitaneada pela Inglaterra, decidiu sair da zona do euro. Saiu. E isso causou muitos problemas. Inflação, desabastecimento, desemprego, tudo isso, né? E por conta de uma decisão, de uma eleição que fizeram, né? Uma votação plebiscito. Saíram com medo que a imigração roubava os empregos dos ingleses, né? E, no fim, foi pior. O Reino Unido, né? Principalmente a Inglaterra, nunca teve uma situação econômica tão difícil, tão difícil, tá certo? Então, o vídeo de hoje foi esse. Realmente tem bastante impacto e é importante a gente estudar. E aí você faz uma pergunta, né? Como eu posso sobreviver a tudo isso? Como o meu amigo aqui do lado. Pergunta. E, ó, a questão é essa, ó. Entre em contato conosco e amplia suas fronteiras comerciais, tá? Aí você tem, na sequência, os nossos contatos, nosso WhatsApp, nosso e-mail, tá? Visite o nosso website também. E por que isso, tá? Pra que você possa fazer mais comércio exterior, ter mais canais de escoamento pra sua produção. E aí, com certeza, você exportando mais, importando mais, importando mais matéria-prima, pra ser mais competitivo, você vai ampliar suas fronteiras, tá certo? Inclusive, nós temos hoje novos parceiros na Europa, especificamente na Bélgica, empresas de logística, realmente novas possibilidades. Se você tiver interesse, manda um e-mail, entre em contato conosco, os contatos que você já viu, e nós vamos entender a sua necessidade de apresentar uma proposta. Eu fico por aqui, se você gostou do vídeo, dá teu like, não deixa de dar teu like, manda teus comentários, manda e-mails, interage conosco e nos vemos na próxima semana. Um abraço e sucesso a todos! Tchau!